Salve quebrada, aqui quem tá falando é TH Não pula essa, não pula essa parte aqui, mano Mancada, véi Ô, assiste o bagulho com nóis, é rapidão Alguma vez você já estava no seu trabalho Ou você estava numa reunião de família E aí, de repente, alguém fala uma frase pra você E você quis devolver um muro na cara do pessoal Tema do vídeo de hoje Tacando o terror nas batalhas Por quê? Às vezes você manda uma rima, manda uma parada ali O cara leva pro pessoal Fica aquele clima estranho Tem gente que leva pro pessoal sim, leva pro coração Hip hop não é isso não Você vai ver bastante rima assim hoje Só que no Rimas Elaboradas Que tem vídeo todo dia pra você Todo dia tem vídeo, todo dia Deixa aquele like antes E se não, algum MC pode fazer alguma coisa aí Que você pode não gostar E aí você não vai querer dar o like Dá pra fortalecer nóis Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver o gol, gol, gol Viver o gol, gol, gol Viver o gol, gol, gol Faça o garimpo A rima boa, eu garanto Tá ligado o Nel, meu truto Os melhores jogadores não entram em campo Como eu já disse Que se foda, mano, eu garanto Até porque as estrelas mais valiosas São as que brilham no banco Os melhores jogadores Você disse que não são os que entram em campo Os piores jogadores que eu vejo São aqueles que não saem do banco Os piores são aqueles que ficam falando E o pior tipo de comentarista É o que não joga e só fica comentando Sabe que agora eu já explico, mano O melhor jogador é o que tá no banco E fica alegria com quem tá em campo Você tá ligado por isso mesmo Que eu chego no show Até porque eu comemoro Quando a bola bate na rede mesmo Se não fiz o gol Então O cara no banco Comemora quando sai o gol Eu tenho vários parceiros Que tá no banco E tá pulando no meu show Então você fica ligeiro A plateia também faz isso E não é crime Então se o grito é tá Eu tenho um milhão de pessoas no time Um milhão de pessoas nesse time Você não entendeu, mano Agora eu garanto Mas você ficou sem espaço A posse de bola é minha Eu que dominei o campo Um milhão de pessoas nesse time Você sabe que agora é o espanco Mas o que adianta Se você diminui Todos que sentam no banco Mas pra você é revida real Pra mim já é um fim Pra nós só controla Você tá ligado Que sua rima nós já ignora Mais ofensiva e mais consistente Nem sempre tá posse de bola O inovador é quem se destaca Repara na tática do Guardiola Eu concordo que nós é atleta Você sabe aí cuzão Que eu vou ter que te falar Tem uma coisa que eu tenho aqui Na minha cabeça pra improvisar Os dois tá estreando Os dois é atleta Sabe, mano, agora que eu vou te gastar Mas você pode vazar e voltar pro banco Aqui em cima só fica quem sabe jogar Realmente nós dois é atleta E eu sei que rimando aqui na bota Você não é poeta, eu matei Então, eu faço improvisação Sabe qual é a diferença desses dois atletas? É que um é correria e o outro não Correria tá aqui rimando na aldeia lá do interior Você sabe que tá fudido Porque pra você ser correria Tá correndo o melo da frente e tá fugindo Você entendeu a infusão Sabe que agora eu vou te falar Você tem o flow Mas no final das contas O conteúdo não mostra o vasco Realmente eu tô correndo Você tá morrendo no improvisado Sabe por quê? Eu tô correndo Mas o inimigo quando ele tá cansado Eu tô cansado Sabe, mano, que agora eu sou abusivo É porque eu sempre tomei MC clichê E dessas rima eu já tô exaustivo Você me entendeu? Sabe como é que funciona? Que agora eu vou no free Achou que ia me engolir nas ideias Magne MC é ruim de digerir Você falou que é clichê Que eu vou te bater Não sei se é R.I.A.P Por isso vai morrer Inferno a noite da batalha Você vai declarar E eu podia perceber É clichê Mas rimando você é o pior Realmente é clichê Mas não grita pra você Quando você rima melhor Eu, que me tremei toda hora Você não entendeu que eu não paro Eu tô aqui Você não entendeu a ocução Por isso que agora eu disparo Você sabe que eu falo, difere Faço um flow Você sabe que essa porra não é fete É o clichê que é sorriso maroto Então vai pro pagode Pro rap não serve Sorriso maroto Eu sou o periclão Tu cantou da vez que eu faço Mano, eu tô no copado Já não é feito de ato Por isso para no chão Já mais, já mais Cada segundo vai amassar a cara do Johnny Sei lá, como se fosse o paletone Mas você não tá ligado em nada Porque você tá atrasado Minha cara já nasceu amassada Mas eu quero fantasma Começou a rimar Não rimou nada Deu asma Fica tranquilo É o Johnny que tá na sua frente Tá motoqueiro Eu te mato E te enfoco Com a sua corrente Sai de a pau Que é o seu demônio Se você é o motoqueiro Eu sou um demônio E se eu sou um demônio Meu amigo Cala a boca e abaixa a cabeça Só tem poder Porque tu fez pacto comigo É o inferno Base O que é o可 말�in� Que o que ela já te bate É tipo um cabelo de proia Se ele é coração de pedra É se ele voa Ele é a senhora Peguei a pedra V alongpadinho E converte tudo em jóia tes par com risco Ai, tudo falso Essa joga é do 25 de março Você é de louco Quem joga o quê? Você tá levando o meu Eu comprei rimando no vagão fazendo um freestyle Já o T.S. comprou com dinheiro no Gaspar Mas já tá suave, é verdadeiro pra aponto É golpe, mas tá aí, foi do meu bolso Mais ou menos certo, não foi muito verdadeiro É ao contrário, ele que compra as coisas com o meu dinheiro O que eu disse assim, você se fudeu Não sei o que tá sabendo levar Vão, 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 vão 3, 2, 1 Caramba, vem fugir Vão, 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 vão Os exigirinau é os raão no mundo Recusem imitações Mano, não leva a mal O que é essa porra do tal dos irmões Esse cara tá tirando Sabe você, não é tudo isso, não é original O cara é irmão Chegou, juntou com o bundão e não sabe escrever no plural Tá tirando o memo Nesse tempo eu perguntei Eu vi que você tá mais perdido do que o demo A minha caminhada é a minha Você vai viver e faz a sua Usar o nuclona cartão Se põe ao contrário É os loucos da rua Essa parada Então pega a missão Porque na nuclona nós cria Essa é a nossa fita Tá ciente meu parceiro E agora você desacredita Nós não veio pra atrasar ninguém Nós não vivem de cartão clonado Nós veio pra atrasar porque nós é o trem Sai da frente que nós tá embalado Você já tá seguindo de verdade Mano vai ser o fim breve Rancou a sua cabeça Morou então fruta Você sabe que agora não fiz salia Não pago de louco Se a vida dela é limão Jogue nos olhos do inimigo Que ele não sabe Da onde vai vir o soco Você tá entendendo, né fruta Sabe que agora é espanca Mano Essa aqui é a disputa MC contra MC Não é banca contra a banca Ah, então fica tranquilo Vem com limão no meu olho Meu parceiro Que eu mostro a verdade Se seu inimigo trapaceia Luta com a sua Porta verdadeira E mata a sua habilidade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te matando Pois não é MC Pego como fosse uma mosca Com rachite Mandando eu embora Vaza daqui Junta sua banca Porque eu nunca vi Eu nunca vi Mas você vai ouvir falar Tem moral meu mano Sabe que a vara Eu já vou mandando Ele tá na guerra Tá logo cego Bate na parede E cai confucionando Aê Cê falou que cê não viu Demorou então mano Que já exala Você tá no meio de um tiro Eu tenho cego Mas não é de bala Eu tiro eu tenho de fala Não Sem maldade faz a fileira Que eu vou sair empilhando os corpos A minha rima é verdadeira Pode dar até convulsão Mas meu verso é o primeiro socorro Não tem moral que não Que mano que não Que minha vida vai salvar Cê tá cadando Tá convulsionando Língua enrolando Tá difícil de escutar Tá difícil de escutar Mas tá fácil de sentir Cê não entendeu Que você é o ramela Você pode dar esperança na ambulância Mas hoje a GTA é a ambulância Que te atropela Aê Cê não entendeu mano Que agora eu já sigo enfermo A confiança vem de si mesmo Nunca se espera A ajudança do governo Nunca que vai vir do governo Farsa Eu nem espero e eu nem preciso Fico tranquilão E até desespero Cada verso meu é como um cote incisivo Por isso mesmo Mano Cê tem que ver Que o bagulho é muito louco Meu verso que arranca o grito Essa vida é GTA Até me desculpa por isso Só que eu tô bem com o código Do sangue infinito Tá infinito Que bom Faz Satisfação Eu sou seu fã Acima de tudo Eu também entendo o que você tem Mas eu também trago meu conteúdo Você falou que você mata o dragão Só que eu achei isso um absurdo É porque meu nome aqui é São Jorge Vejo você como dragão Tem espada e escudo Aню Aamas Aamas é o hoje vamos ou Eu sou o Banguela, tô pique em dragão, eu posso não ter dente, mas eu custo fumo. Se você cospe fogo, eu entendi que você é infernal, mas já que eu tenho que beber o carma, então vai misturado na ginta picão. Você falou até de energético, agora animo o baile, tomando minha ginta picão com o energético da baile. Você não entende o bagulho que agora eu falo no cubículo, você pode até me desvirar, e não é sempre que se perde pro ídolo. Quando você ensina o parceiro, nesse verso sabe que você é instruto, deixa o magrão com a história dele, que é o dobro da sua, para de gozar. Manda um queijo pra minha mãe, rima me acompanhe, por isso que eu te bato, nem faço nada. Só pra de gozar, você até entendeu, minha mãe hoje tá na minha batalha, daqui a pouco ela vai ter o dinheiro do meu show. Fechou? É isso mesmo que nós faz, você sabe nesse preço agora eu vou dizer, não precisa nem pagar uma rajada, porque eu represento todos aqui, não consigo. Mas não foca na batalha, foca na sua mãe. Batalha vai, o mundo acaba. Pelo Valdezão, sua mãe vai estar sempre aí, mesmo se o bagulho não vinha, ela não trava. Não foca no show não. Tá ligado meu mano? Para com essa conversa, começou agora. Vai no passo de cada vez, senão você tropeça. E eu não tenho meu apoio, você entendeu que agora eu vou ser você com ela. Eu entendi aqui hoje, onde que você some, isso é o assunto, você quis socar pra ela. Quis socar pra ela, mas sabe o que eu faço? Nesse verso mano, com certeza você nem brasa. Não foca pra ela, batalha é aqui, que ela acorda às 5 da manhã pra boboa na minha casa. Pode crer, é isso aí, pode crer. E como que você vai tomar vergonha nas caras, 5 da manhã quem vai acordar vai ser você. Pelo Valdezão, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai. Eu já tô tomando minha bebaia na cara Vocês sabem tudo que agora se dizima Eu não vou acordar cinco da manhã Que eu já fico com o olho instalado Virando joia de poesia, certo? Por isso quando eu trago vivência Você tá ligado? Que essa é a casestão Muito obrigado, Mauro, mal satisfação Mas sinto muito hoje sua cara Eu já voltei aqui pro caixão Paula, família, Paula Sem nós nada que existia Será que a formação infeliz Tenho que dar uma aula, tenho que pegar no giz Antes de Big Mike existia o Luiz E depois do rap é tudo o que eu fiz Tem uma prova, tá ligado? Vem tocar o terror Você sabe que o prado é avassalador Você pega no giz, não toca o terror Pra aula ser boa depende mais do aluno que o professor Eu, outro aluno que aprender Tá falando que a aula depende de você Depende mais do aluno ou do professor A diferença do aluno pra quem é o educador Você tá ligado? Tá na bala A diferença do preparado pra quem prepara Você sabe bem, é sem terror O cara que corre na olimpíada E quem nasceu treinador? É, eu nasci o treinador Pra você conseguir ser trabalhador Afinal das contas eu te mando pro céu Sem o preparador não existia o Tafarel Calma, 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 calma Porra, 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 porra Não tem essa fusão, então sabe que vai ter que estar na taxa Não sei se você me entendeu Mano, isso que eu digo O PTK é o perigo em pessoa O Dudu compra as coisas com perigo Eu comecei a coisa com perigo, mano Na real que vendo pra ele Eu não mando com a quicha Eu não beijo a taxa Então na real não se espelhe Tá se achando true Mas mano, agora você é pop Pode vir, Chris O Will Smith vai te apresentar, mano, que é só rock, então Você não entendeu Eu não ganhei o grêmio, você que perdeu No caminho que eu te tenho Eu te tenho o labirinto Você se perdeu Você não compreendeu Mano, no fim você se fudeu Porque o clima tava duro na escola O perigo é quem empreendeu Você empreendeu E eu tô sorrindo Você trabalha para um cachorro roubando Que tipo de filme é um grêmio latino Acho que você não entendeu, meu mano Sabe que leva a décima subindo Rima nível A Eu não vou parar Tô subindo E pra quem mordeu o cachorro Acho que você não tá entendendo Se eu não ganhar um grêmio latino Nós vai ganhar Morteno Eeeeh 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 Então vamos pra nossa lista dos salves aqui Porque depois dessas batalhas aí Você vê que assim Tipo vai Essa batalha tá tão de igual pra igual Que alguém tem que mandar alguma rima Antes que o outro lhe dere Por isso que o salve primeiro aqui hoje Vai pra Sara Gabriele Ô louco Tudo a ver com o tema de hoje Porque a gente gosta é assim Depois da Sara Gabriele O salve vai direto pra Evelyn Muito obrigado E o negócio aqui agora eu vou ter que compartilhar O salve agora é do Leandro Salves Que pediu pro TH voltar a rimar Obrigado camarada Por acreditar no talento Eu vou voltar a rimar Mas esse ainda não é o momento Se eu pudesse fazer um freestyle aqui pra você Ia mandar um salve Pra gente desenvolver Uma caminhada E uma jornada Isso daqui foi mais um vídeo Do rimas elaborado Satisfação Desculpa não tá nas batalhas aí Irmão Mas em breve a gente pode voltar com novidades Então segura aí É nóis hein Muito obrigado pela consideração Satisfação E até o próximo vídeo É nóis